Quatro novos assentamentos rurais foram criados em São Sebastião, a 30 quilômetros de Brasília. A área total, que equivale a 900 campos de futebol, vai beneficiar 200 famílias que viviam irregularmente nesses lugares. A agricultora Esmeralda Guedes faz parte de uma das 200 famílias beneficiadas com a criação dos novos assentamentos. Ela está no local há mais de dois anos e conta que toda luta valeu a pena e que deixar de ser acampada e se transformar em assentada tem um significado muito especial. Significa que eu vou ter o meu pedaço de terra, significa que nele eu vou produzir, porque eu já estou produzindo aqui, pouco, mas sem recursos, mas já estou produzindo. Na solenidade de oficialização dos quatro assentamentos, que somam 900 hectares, o Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou a liberação de mais de 18 milhões de reais, para que os beneficiados estruturem suas produções. São 18 milhões e 700 mil reais que se destinam à aquisição de equipamentos, como patrulhas agrícolas, como caminhões, cultivadoras, enfim, um conjunto de equipamentos de apoio à produção e também de criação de infraestrutura para os polos de comercialização dos assentamentos do Distrito Federal. Neste ano, mais de 28 mil famílias se tornaram beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária. Neste ano também, o INCRA criou em todo o país 96 assentamentos, que juntos somam a área de 250 mil hectares, com capacidade para receber quase 6 mil famílias. Foi o ano em que nós implementamos as mudanças que visam não só garantir o acesso à terra, mas como também o acesso às políticas públicas para que os assentamentos sejam espaços de vida digna e produção. Nesse sentido, nós ampliamos para mais de 300 mil famílias sendo beneficiadas com assistência técnica. 20 mil casas estarão prontas em 2014 pelo Programa Minha Casa Minha Vida, milhares de famílias assentadas tiveram acesso ao cadastro único e, por consequência, ao Bolsa Família e outras políticas que nós estamos implementando conjuntamente.